Já tem ganhador do primeiro, já tem ganhador do segundo, já tem ganhador do terceiro, já tem ganhador do quarto, já tem ganhador do quinto E já tem vaqueiro cravado aí no sexto, só falta um resultado para encerrar, tornando para o R1, não tem disputa, tem o título de campeão, é do primeiro ao sexto É, Flávio, repita aí por favor, Flávio Flávio, repita aí por favor, Flávio Até só, Flávio, repita aí, Flávio Resultado é o resultado de partida, chameu na mão, foi bom Acabou, acabou, sem disputa, sem racha de primeiro ao sexto Acabou, acabou Já tem ganhadores aí no primeiro ao sexto, sem disputa, sem racha de novo, cadê o título do campeão do primeiro ao sexto? Flávio, repita aí, Flávio Flávio, repita aí, Flávio Flávio, repita aí, Flávio Flávio, repita aí, Flávio 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 ço na beijo, de graça nesta rede met Mormon eu pedi jaqueiros, baradar hoje de lua vou no pinto, assim이상ou pursuit vou no pinto, dai vamos lá, cara, cara disse, cara é, eu peito sabe aí se eu parti eu pude . 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 Obrigado Pajão, tenho certeza que está muito feliz e alegre, e trazer seus filhos aí pela oportunidade, eu tenho tanto gostado pela sala do guardiaco, e o que eu tenho é 425, o que eu tenho é o que eu tenho é o que eu tenho. Agora é o que eu tenho. Vamos trabalhar lá. E o que eu tenho é o Pajão, o que eu faço para o V большimischial desse trigo? Fina ao Rio de Janeiro que um grande festa, morrem assim, Música Está encerrado, está encerrado o torneio do Paião É próximo ano que estaremos mais um ano É a boiada do prefeito Miguel É a boiada de Pedro do Paião Essa boiada deve trazer a sua disputa e elogios ao seu lado É o deputado estadual do prefeito Miguel É mais um ano ali Tão continuidade e mostrando Queremos derrubar uma qualidade Vamos ver Andrézinho Ei Lucas, beleza? Vai fazer o meu clube, viu? É isso aí É o que tu fez É o que tu fez Só mais tarde, viu? Vem dando as erras Só tá merrando, valeu Tudo esse cavalo aí fazendo Está cobrindo aí A foto do Miguel do Paião Onde vai ser a representação Ao ensaiamento É Carlinhos, meu querido Valeu, coleira Um abraço Mais um fim Mãe, velho Deixa o gato pra macho Falar, meu querido